Olá meus olhos espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos aí fazer o segundo gameplay aqui do jogo Scary Teacher Pessoal, vamos jogar em Scary Teacher, já fizemos aqui um gameplay Lembrando que está aí no canal caso você queira ver E pessoal, olha só, a gente está aqui nas fases que a gente já passou Eu vou passar essa daqui de novo, o Outfit Wows aqui, que é o do vestido, que a gente tem que cortar o vestido dela Então vamos passar de novo, porque eu acabei gravando, só que acabou saindo, acabou não indo para o vídeo Então vou fazer essa parte aqui de novo, beleza pessoal, vamos lá Beleza, vamos lá, apareceu um anunciozinho aqui, mas já O que eu deveria usar para a festa de masquerade? Claro, claro, eu posso parecer boa em tudo Vamos lá Beleza, vamos lá Ah, a porta está trancada aqui, então acho que a gente vai ter que... Eu definitivamente o melhor chef do mundo Ah, ela está lá, o lugar que ela está lá Vamos lá Vamos lá fazer aquele... Aquela atrapalhada Ah, eu esqueci de pegar a tesoura Agora sim Espero que ela não apareça Beleza Saímos Agora vamos aguardar ela ir lá e ver Não 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 Não, não Não, 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 não, não Vamos lá, então. Uh, ela tá vindo direto pra cá, louco. O que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que colocar o alfinete lá no sofá. Vamos lá, a gente pega isso aqui e coloca por cima. Só que, vamos sair pelo mesmo lugarzinho aqui, né? Opa! É, ela me viu aqui. Acho que vai dar pra gente sair ainda sem ela... Vamos pegar. Beleza, a gente conseguiu. Vamos aguardar agora pra ver se ela vai cair. Provavelmente vai. Vamos lá. Aí, passamos para o próximo nível. É, ela prendeu o gatinho. E agora a gente tem a função de liberar o gato. Libertar o gato. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui pra ver se ela não está vindo. Vamos ver. Sala da tortura. Vamos fechar aqui pra... Pelo menos, dar uma disfarçada. Aqui a gente tem uma chave, né? Deixou a chave aqui já. E agora aqui, a gente vai ter que... Opa! E ela já vem correndo, ó. Vamos ver por onde que ela está vindo. Vamos ver, acho que conseguimos. Vamos ver. Aê! É isso aí. Passamos, então, aí, mais uma. E vamos agora para a próxima, hein? Vamos lá. Vamos lá, então. Próxima missão. Me parece que é explodir o bolo dela. Vamos lá. Será que a gente vai conseguir explodir o bolo dela? Está saindo da cozinha. Será? Vamos lá, hein? Vai sentar no sofazinho ali. Ó o bolinho ali. Tem umas fitas ali do lado. Bom, primeiro a gente vai ter que encontrar o explosivo. Que está aqui. Nesta salinha. Vamos pegar ele aqui, ó. Beleza. E ela está subindo. Está favorável para a gente fazer a malandragem aqui, hein? Beleza. Entramos por aqui, como sempre. udo para a gente fazer a malandragem aqui, ó. Sem supuesto que está a malandragem aqui. Tá aqui. Vamos colocar... Agora a gente coloca a fita Para dar uma... Disfarçada aqui. E beleza, vamos voltar E ela vai ter uma surpresa agradável Vamos lá É só de olho aqui Acho que dá até para aumentar aqui Ah não, não dá Deu ruim Deu ruim, hein? Vamos lá, pessoal Próxima missão agora, pessoal Próxima missão é a missão da aranha A gente vai ter que pegar a aranha E vamos ter que colocar no livro dela, pessoal Então tá aí, ó Indo em direção à sala de TV Vamos lá Será que vamos conseguir? Vamos lá Olha para onde que ela está indo Primeiro a gente vai ter que pegar A luva, né Eu definitivamente o melhor chef do mundo Acho que ela estava por aqui Beleza, deixa eu ver se ela está lá no andar de baixo Então por enquanto dá para a gente ir de boa Porque ela não vai nos ver Sala da tortura Vou pegar a aranha aqui, né? Cadê ela? Cadê ela? Ela me viu, hein? Ela me viu, hein? Deixa eu tentar dar uma disfarçada aqui É, o jeito é a gente se esconder lá fora Eu tenho certeza que você nunca vai me arrepender de novo Se ela está subindo, tá subindo, beleza? Deixa ela subir E fica mais fácil para a gente Ah, me viu Ah, me viu Ah, mas o bicho atrai mesmo, hein? Você está doida, velho Carne de pescoço Me erra Você está doida? Vai, some, some para cima Nem vou sair Agora vou esperar ela entrar na sala mesmo Ah, ela está voltando Você está de brincadeira, rapaz? Só falta ela querer vir para cá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, não, de certo? Se eu fico ali já Ah, não Ela não vai entrar, não Vai subir de novo Aí, só a escada Aí Facilita para a gente aí O meijarinho Vai lá E agora vai Cadê o livro? Está aqui Oh, boy I just can't wait To see how that novel ends Vamos ver se vai dar certo Não, nada aqui pelo Vitro Vai descer Vai descer Vamos ver Espero que tenha certo agora, hein? Passou Vai pegar o livro What on earth is that on my face? Oh, get it off me Get it off now É isso aí pessoal Passa aí Então mais uma aí E a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo No próximo vídeo A gente passa aí Mais umas 4 ou 5 fases Beleza? E lembrando pessoal Se você gostou Deixa já o seu gostei aí Se você está gostando aí Dessa série de vídeos Já deixa o seu gostei E peça mais aí Qual você quer que a gente passe aqui, hein? Qual fase você quer que a gente passe Está gostando do jogo? Escreva aí nos comentários Beleza? Então pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do negro E aí